O espaço confinado é um espaço confinado. É uma área não projetada para ocupação humana contínua. Por quê? Porque ela pode ser escura, ela pode ter pouca ventilação, contaminantes e falta de enriquecimento de oxigênio. Agora eu vou estar falando para vocês os tipos. Tanques de armazenamento, galerias e silos. Agora eu vou estar apresentando para vocês as responsabilidades do empregador. Ele deve fornecer a PET, que é a Permissão de Entrada e Trabalho. O técnico responsável, ele fica de fornecer a atualização sobre os riscos das atividades. A CIP, que é a Comissão Interna de Provenção de Estudantes, e o SESMED, que é Serviço de Especialidade de Segurança, Medicina e Trabalho, eles ficam responsáveis por avaliar uma vez ao ano ou quando houver alteração no espaço confinado. Os trabalhadores, eles são submetidos a um exame pela AVE, que é a Estadio de Saúde Ocupacional. E que conhece, ele irá, o médico irá fornecer a função que ele irá desempenhar. Determinado, determinado número de trabalhadores de acordo com análise de risco. E deve-se garantir a capacitação de seus trabalhadores e atualizar a medida de controle do espaço confinado. Muito obrigada a todos. Vou passar para o Lucas. Boa noite. Meu nome é Lucas. Eu vou falar para vocês sobre a capacitação. Bom, pessoal, todo trabalhador que ele entra numa empresa, que ele vai desenvolver uma atividade, ele deve ser capacitado e treinado para aquilo que ele vai desenvolver. No espaço confinado, não é diferente. Todos os trabalhadores devem ser capacitados e treinados. Mas capacitados e treinados em que? Existem, pessoal, cursos em primeiros socorros, da enorme regulamentadora 33, que é o espaço confinado, e 35, que é trabalho em altura. Medidas de controle sobre os riscos existentes no espaço confinado. Bom, o supervisor deve ter no mínimo 40 horas de duro. E o vigia e outros trabalhadores devem ter no mínimo 8 horas. Bom, esse curso deve ter duração de um ano. A cada um ano ele vai renovar esses cursos. Todos os trabalhadores que envolvem o espaço confinado devem receber certificados. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís. Eu vou falar da responsabilidade do supervisor de entrada. Ele é responsável por emitir a PET. PET é permissão de entrada de trabalho. A PET é o conjunto de medidas de controle e visão da entrada e desenvolvimento do trabalho seguro. O supervisor de entrada é responsável por emitir e elaborar a PET. Ele vai preencher, assinar e datar em três vias a PET antes do trabalhador ingressar no espaço confinado. Sendo que uma via vai ficar com o trabalhador que irá realizar o serviço em espaço confinado e uma outra via vai ficar com o vigia. Cabe ao supervisor encerrar a PET após o término do trabalho, quando houver condições não previstas ou quando houver interrupções do trabalho. Ele deve também executar os testes, conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na PET. Ele deve assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes. A PET deve ficar ativada durante cinco anos. E o supervisor de entrada pode também desempenhar a função de vigia. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Luciene. Eu vou estar falando um pouco sobre a responsabilidade do vigia. O vigia deve estabelecer, deve manter o controle de pessoas que entram e saem do espaço confinado. Ele deve acompanhar o espaço confinado de fora, mantendo contato permanente com os trabalhadores. Ele deve estabelecer um código de comunicação de emergência. Quando não for possível, a visualização de pessoas que estão dentro do espaço confinado. Ele deve adotar procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, público ou privada, sempre quando for necessário. Ele deve ordenar o abandono do espaço confinado, sempre que houver situações de risco, perigo, sintoma, queixa, situação não prevista. Quando não poder desempenhar suas atividades e nem ser substituído por outro vigia. Bom, e ele também deve manter a sinalização permanente do espaço confinado com os EPCs, que são os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Alguns exemplos deles são a cita zebrada, o tripé, o exostor, o cone e o microclip. Agora vou estar falando um pouco sobre a responsabilidade do trabalhador. O trabalhador deve colaborar com a empresa no cumprimento da atividade. Neste caso, estamos falando sobre atividade em espaço confinado. Ele deve comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada situações de risco para sua saúde e segurança e de outros colaboradores que sejam de seu conhecimento. Ele deve cumprir os procedimentos e orientações recebidas durante os treinamentos com relação ao espaço confinado. E ele deve utilizar os meios e equipamentos fornecidos pela empresa, que são os EPCs, equipamentos de proteção individual. Alguns exemplos deles são luva de raspa, calçada de segurança, trava de segurança, capacete conjugal, respiradores e cinto de segurança tipo parafegista. Obrigada.